Por favor, apresenta esse caboclo que tá cantando com você e tocando esse violão. O Diego, ele faz parte da banda Gabi Violeira, a família agora. É o nosso músico, meu beck, acompanhando o violão dos programas de TV. Meu braço direito agora, né? É isso? É isso aí. Coisa boa. Obrigado, Diego, pela visita também. Obrigado, velho. Ele fez uma moda também, depois eu vou mostrar um pedacinho pra você, viu? É a sua música de trabalho? Isso. Aquela que você tava falando pra mim? Isso. Então dá uma palhinha agora pra gente, vai lá. Ó, vamos fazer o refrão um pedacinho assim. Paradinha Não tem jeito não, sou assim ninguém me muda Posso de viola, de moda, sou nada daquelas bem bruta Não tem jeito não, sou assim ninguém me muda Sou a Gabi Violeira, Paulista Guerreira e ninguém me segura Aí tem um pedaço assim, ó Quando eu pego a viola, faço ela chorar, eu levanto poeira É pagode, pra cá é padeira, pra lá é mistura, é doideira O meu som tá bombando, um povo gostando e tem gente que diz Por onde ela passa, ela faz muita graça e o povo perde bis Por onde ela passa, ela faz muita graça e o povo perde bis Mais uma dança Aê, legal, bacana É sua, Diego? Essa é a minha Comecei a tocar com ela e ela tava precisando de uma música Ela foi me contando um pouco da história Do que ela é e peguei e fiz essa música Legal